Nós estamos a chegar a um ponto que mesmo que nós tenhamos um aumento do salário mínimo regional e mesmo que dê algum rendimento a mais às famílias, pode não ser suficiente para cobrir ou para arrendar ou para a aquisição da sua casa e ter. Pronto, a casa é a base do ser humano, a própria construção. Tem que haver um certo cuidado em preservar o ambiente e perceber de que forma pode ser feita essa construção. As 800 casas que são apresentadas, por exemplo, vão estar prontas, eu li sobre isso até 2026, vai tarde, é dinheiro do PRR, não, é dinheiro do orçamento regional. A verdade é que o orçamento regional, nessa parte, nestes últimos anos, essa parte dessa rúbrica tem ficado esquecidinha por parte, pelo menos, destes dois governos que nós temos. O orçamento regional, como sabe, avora-se, ser o maior senhorio, digamos, da região e até em comparação com outras realidades do país. É assim, o problema é assim, se fizesse isso, nós não tínhamos famílias em lista de espera no Instituto de Habitação da Madeira, já há muitos anos. Portanto, ainda é necessário mais. Ou seja, o que o Estado deve fazer, deve ser feito um levantamento, para já deve haver uma informação correta dos programas de apoio que existem. Por exemplo, o arrendamento acessível já existe desde, talvez, 2015, 2016, a nível nacional, mas aqui não é divulgado porque não é algo que foi apresentado pelo governo regional. A verdade é que os próprios senhores que arrendam não sabem que podem arrendar uma casa 20% a custo mais baixo do valor do mercado, sem pagar, com isenção de impostos de 5 anos e apenas têm que fazer um seguro com o arrendatário. Mais investimento e também mais divulgação. Ou seja, são estas situações que têm que ser feitas e têm que ser muito bem pensadas, e depois o investimento, não só na habitação pública, mas também o tal construção a custos controlados. Isto que está a ser feito agora devia ter sido feito há 4, 5 anos atrás. Desde, talvez, desde a altura da pandemia, é o mesmo ano que... Vamos também ouvir a opinião.